Vinda do Santuário Nacional de Aparecida, São Paulo, a imagem chegou na Diocese de Palmas Francisco Beltrão em abril de 2016, permanecendo a peregrinação até junho de 2017. Todas as dioceses brasileiras estão recebendo a visita da imagem da Padroeira do Brasil, visando a celebração dos 300 anos do Encontro da Imagem no Rio Paraíba do Sul em Aparecida, em 1717. A peregrinação da imagem faz parte do Ano Nacional da Misericórdia, que vai até outubro do ano que vem. Na Concatedral Nossa Senhora da Glória, a imagem permanecerá até o dia 9 de fevereiro, quando irá para a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Padre Dilonei Miller comenta sobre a importância deste momento para os católicos. Ela iniciou esse caminho no ano passado, no dia 13 de abril. De semana em semana ela está indo de uma paróquia para outra e todas as comunidades acorrem, as famílias celebram, rezam. E é um momento especial de alimentar, de fortificar a espiritualidade mariana. E nós temos a graça muito especial, eu tenho dito, a providência de Deus através da Nossa Senhora. Estamos na Concatedral Nossa Senhora da Glória. É ter reservado para nós, porque temos esse privilégio, essa graça, de termos Nossa Senhora desde hoje até o dia 1º de fevereiro. Poderemos visitar todas as comunidades, é um tempo de férias, então ela faz a parada da continuidade da caminhada. E depois continua a partir do dia 1º de fevereiro. Então vai ser um momento muito especial de oração e de fé e de espiritualidade aqui na Concatedral. Obrigado. Obrigado.